Saudações meus amigos do YouTube, vamos aí para mais um vídeo, um vídeozinho das quadras de Palmas no Tocantins Agora nós vamos ali na 504 Norte Esperar esses veículos passarem para que eu possa atravessar para a entrada da quadra 504 Norte, é uma das primeiras quadras aqui de Palmas A habitação dessa quadra aqui, primeiramente ali onde é a área do Palacim Foi uma área de invasão e trouxeram esse pessoal para essas quadras aqui Essa quadra aqui que nós estamos transitando Tem um moço aqui que vem me empurrando também, o pessoal aqui de Palmas anda empurrando Essas quadras aqui que nós estamos transitando Aqui né, o pessoal veio, invadiram lá Na época o governador Siqueira Campos, ele desapropriou Mas trouxe essas pessoas para essa quadra, quadra 407 Norte Isso há mais ou menos 15, 17 anos atrás Aí aqui temos uma escola Isso aqui é uma escola? Não sei Não, não é uma escola, eu pensava que era uma escola Mas é uma escola, mas é uma quadra muito boa, olha só Marisélia, salão de belezas e acessórios Ela fica aproximadamente uns 2 quilômetros do Palácio Araguaia Então é bem próximo, é uma quadra que tem a área do comércio dela ali É possível encontrar várias coisas, aqui a nossa direita fica a área do comércio Porque é muito importante aqui morar numa quadra que tenha infraestrutura, que tenha supermercado Porque às vezes a gente precisa ir comprar o pãozinho e não tem nem como comprar, tem que se deslocar de veículo Nessa quadra aqui não precisa, a pé dá de lá comprar o pãozinho E é isso aí pessoal, vou finalizar o vídeo aqui Deixando aquele abração E tudo de bom aí pra vocês Deixando aquele abraço